Olá meus amigos, acontecimento verdade natureza, vivendo sempre na natureza, trazendo as plantas típicas, os cactos mais lindos aqui do sertão baiano da Bahia, adaptado nas rochas das pedras. Antes de começar esse vídeo, a narração, eu quero pedir aí a colaboração de vocês, deixa o like, é muito importante, não esqueça desse joia, viu gente, isso ajuda o canal a crescer e o YouTube leva esse vídeo a outros países, viu gente. E então gente, nós estamos indo para a terceira parte, viu gente, e eu vou convidar a vocês para nós fazer uma viagem sobre esses cactos em cima dessas pedras. Vocês já acompanharam aí dois vídeos, né, eu narrando, né, falando sobre esses cactos. Aqui na nossa região tem várias reservas, viu gente, dessas bromélias, mandacaru, xixico e demais como outras espécies de plantas em reservas separadas, mas assim em grandes famílias, em grande habitar, como vocês estão vendo. Então eu vou convidar vocês para nós ir nessa aventura, olha só, aqui eu já começo a mostrar para vocês a quantidade, né, de coroinha de frado aqui. E aqui nós temos um lindo coroa de frado, conhecido aqui na nossa região como cabeça de frado, ou cabeças de esporão, ou cabeça de coroa. São nomes, né, cultural, né, e nomes populares por causa das regiões. Olha só, é um bichinho que nasce nas vagas das pedras aqui, estamos vendo pedra pura, viu gente. Então gente, vamos sem delongas falar como o Márcio Snipe fala, né, para não perder muito tempo. Porque há muitas coisas aqui para eu mostrar para vocês, se eu fosse mostrar mais aqui, gente, era o vídeo de duas horas, né, duas horas, três horas, é muita coisa para mostrar aqui para vocês. E aqui, ó, é um verdadeiro habitat de cactos, aqui nós temos os cactos azul, adaptado em cima das pedras, né, e o que nós temos, gente, aqui de perigo é os espinhos dos coroas de frado em cima das pedras. A gente tem que estar com um sapato mais simples, a gente tem que estar narrando e olhando para cima das pedras para não pisar em cima desses cactos, né, e cravar os cactos nos calçados dos pés e furar o pé, viu gente. Porque eu estou aqui com tênis, então eu não posso vacilar nenhuma vez, né, não posso dar nenhum vacilo. Você tem que sempre estar olhando para o chão. Aqui, gente, ó, é o lindo pé de... Esse é o pé de Mandacaru, viu gente. Aqui não tem tanto dele, é bem mais pouco, tem lugares que tem bastante dele, né, mas aqui, esse local é o local onde eu vejo mais o coroa de frado, né, e bromélias e o chique-chique. É um verdadeiro habitat desses cactos, né, olha só, cada um mais lindo do que outros, né, esses são os reis, os reis, né, os reis da natureza, né, os cactos, aonde cada vez mais eles vão reproduzindo e produzindo, né, e regenerando e sempre não vai faltar essas plantas adaptadas em cima das pedras. E aqui, ó, vemos aqui bastantes bromélias, né, gente, olha só, aqui acolá nós temos as ribuleirinhas dessas bromélias, como demais vocês viram aí em alguns vídeos e vai ver em outros vídeos eu mostrando a quantidade de bromélias que tem aqui na região. Olha só, coroa de frado, cacto azul, a região aqui é bastante tomada também nesses cactos azul. Como também é tomada com os coroas de frado. Aqui, ó, nós temos uma planta aqui, ó, conhecida como bananinha, viu, gente, essa planta, ela dá uma fruta aqui, ela, assim, parecida com esse meu dedo, comprido, né, conhecida aqui na nossa região como bananinha, viu, gente. E aí, ó, gente, vocês vão vendo aí o vídeo, né, melhor falando, o conteúdo e vai deixando aí o comentário como vocês conhecem aí na região essas espécies de plantas que eu tô mostrando pra vocês. Olha só, gente, que lindo coroa de frado, viu, bem comprido. Tem uns coroas de frado que dão uns dois palmos, viu, gente, uns dois palmos. E aqui, gente, é exatamente isso que vocês estão vendo. É um verdadeiro habitar de plantas típicas, né, bastantes bromélias. Existem regiões aqui que tem mais bromélias do que o próprio cacto azul e tem parte do cacto azul que tem bem mais cacto azul do que bromélias. E tem, existe parte que tem mais o mandacaru. O mandacaru, ele é um pouquinho mais fraco, mas a zirboleira dele é pequena. Eles têm os pés mais velhos e mais trancudos, mas tem bastante também aqui. Aqui nós temos um verdadeiro cacto azul. Olha só, gente. Todo cheio de galha, né, e broto. Muito lindo esse cacto azul aqui. Olha o seu tronco, né, lá embaixo. Já tem alguns anos, esse lindo cacto azul. Olha só, silene cacto. Agora você vai ver, agora, é, dizer, falar igual dizer do povo mais velho, dos amigos. Agora você topou o que é tantas espécies de plantas que você gostaria de ver, né. Muitos cactos, muitas plantas típicas. E é o que você vai ver aqui nesse canal, viu, silene cacto. E assim, demais ou outros amigos e amigas, né, que adoram ver as plantas da natureza, né, que tem o seu cultivo de plantas, né. Eu acho muito incrível e espetacular o que silene cacto faz. Pra mim é uma das rainhas dos cactos, espinhoso, né. E o que alegria verde, né, faz e demais ou outras amigas suculentas aí. Tem grandes espetáculos, né, de cultivo de cactos, viu. Incrível, viu, gente. Então, todas vocês apresentam trabalhos espetaculares, né. E aqui está eu apresentando um trabalho meu aqui direto da caatinga, né, sem trabalho nenhum. Olha só. Só trazendo esses registros da natureza pra vocês. Eu aqui já estou debaixo, gente, de algumas árvores. Vocês podem ver, ó, que está cheio de bastantes bromélias e cactos. Debaixo dessas árvores aqui, gente. Olha só. É um grande espetáculo, viu, gente. Aqui tem um eito grande, gente. Todo tomado nessas bromélias. E nos meios das bromélias dá pra vocês perceber lá, ó, os cactos. Coroas de frado, viu, gente. E aqui, gente, olha. Esses são os coroinhas de frado. Eu vou encostar ali, gente, numa parte que tem muito deles. Agora, né, eu vou mostrar a quantidade de coroa de frado que tem aqui. Olha só, gente. Aqui agora eu saí numa área que tem bastantes aqui, ó, em cima das rochas e pedras, né. Olha só aqui, ó, onde tem um lindão coroa de frado aqui, ó. E vamos seguir em frente, viu, gente. E tem cacto aqui, ó, tem uns cactos com outros cactos em cima, né. Interessantíssimo isso. Parecendo uns prédiozinhos. Olha só que linda coroa de frado. E sempre bromélias, né, estendidas por cima das pedras pra todo lado. E bastantes coroas de frado aqui, gente. Olha só. Espetacular. Essas coroas de frado. É em cima, né, das rochas de pedras. E eu tô exatamente num horário muito quento, no horário de meio-dia, né. E essas coroas de frado não tá nem aí, não tá nem tchum, viu, gente. Porque é uma planta que já tá acostumada, né, com o clima muito quento. Se adaptou muito bem com o clima, né. Olha só que maravilha, viu, gente. Olha, coroas de frado, tipo uns prédiozinhos, né, cheia de filhotozinho em cima, olha. Bacana demais, viu, gente. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo aqui para o canal direto aqui do Sertão Baiano da Bahia sobre esses coroas de frado, sobre os cactos. As plantas típicas aqui do Sertão Baiano da Bahia. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Terminando mais um trabalho direto aqui do Sertão Baiano da Bahia para o vídeo não ficar muito tenso. Fui e até o próximo vídeo.